Mais de mil unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues para moradores do Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais. As famílias atendidas vivem em áreas de risco e tem renda até R$ 1.600. Cerca de 5.200 pessoas contam agora com casa própria. Um investimento de R$ 135 milhões.